Web TV Redentor, transmitindo via internet Desde os primeiros séculos a igreja reza pelas almas dos mortos O dia de finados é para a igreja um dia de reflexão e oração na certeza da ressurreição Em 2 Macabeus capítulo 12 diz É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres de seus pecados Portanto, neste dia, a Arquidiocese tem toda uma programação celebrativa nos cemitérios da cidade À tarde, o arcebispo do Rio de Janeiro celebrou a Santa Missa no cemitério de Santa Cruz É o dia em que nós rezamos pelos nossos falecidos Colocamos a intenção de todos aqueles que estão justamente junto de Deus Que queremos que eles estejam na glória Aqueles que estão no purgatório, como nós chamamos São aqueles que, nessas nossas orações Para que, vivendo em Deus, chegando a contemplar a face do Pai Depois, como os santos nos intercedam por todos nós Nós rezamos para que todos aqueles que faleceram na graça de Deus Possam estar diante da face do Senhor Do outro lado, é um dia em que nós recordamos o sentido da nossa vida Para que nós vivemos Por que nós viemos ao mundo Porque ao defrontar com a morte Com aqueles irmãos e parentes nossos que se foram Nós perguntamos também, afinal de contas, para que eu vivo E qual o sentido da minha vida Então é um dia também que o cristão Além de rezar pelos falecidos Rezar por aqueles que se foram De pensar também na sua própria vida De poder fazer o bem enquanto pode E nesse ano da fé É um tempo que a gente pode também aprofundar algumas verdades da fé O que é a vida eterna Sobre os novíssimos Purgatório, céu, inferno Essas situações todas E a nossa liberdade de acolher a salvação de Cristo Jesus Que deu a vida por todos nós Creio que o dia de hoje nos ajuda A aprofundar a fé Nos dá o dono dessa comunhão Para rezarmos por todos que faleceram E do outro lado Nos ajuda a pensar sobre a nossa vida Neste lugar Também é sepultado Os indigentes Ou seja Aqueles que não são reconhecidos Pelos seus familiares E por eles A igreja também reza neste dia Mas dizendo que eles também Fazem parte das nossas orações Deus os conhece pelo nome Deus sabe quem é E nós rezamos por eles Logo após a missa O arcebispo do Rio Levou em um dos túmulos Um buquê de flores Lembrando Que estes Não são esquecidos por Deus O arcebispo do Rio Obrigado.